Eu fico bem impressionado com a facilidade e a cara de pau que o Príncipe Harry tem pra poder fazer as coisas, né? Hoje eu tava, inclusive, conversando com um historiador num projeto que deve estrear aí nas próximas semanas, Aguardem, e ele me falou uma coisa muito certa, né? Essas pessoas não têm um rumo na vida, elas não sabem fazer outra coisa. Aí, quando elas saem da família, ou quando são aposentados também, né? Ficam aí passando vergonha na vida. Dessa vez, a cara de pau foi tanta que o Príncipe Harry foi indicado a um prêmio, né? Que honra a memória de um ex-soldado morto na Guerra do Afeganistão. Não é novidade pra ser o ninguém, que a maioria aí desses prêmios, né? São todos praticamente comprados, é um ou outro que ainda tem realmente alguma relevância. Mas antes da gente começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga a gente também lá no Instagram, arroba de tretas show. Custa nada e é de graça. Pois é, menina, Príncipe Harry comprou mais um prêmio pra sua coleção. Só que dessa vez, deu muito ruim, porque metade dos Estados Unidos tá querendo que ele se oriente e devolva esse prêmio. Na verdade, assim, né? Tão querendo que ele nem aceite. Porque o prêmio em si só será recebido lá no dia 11 de julho. Mas que prêmio é esse, gente? O prêmio Pat Tillman, ele foi criado em honra, né? A memória do jogador de futebol americano, Pat Tillman, que abandonou a carreira dele no esporte pra servir no exército americano. E aí ele foi morto em 2004, né? Durante os conflitos lá no Afeganistão. E foi aí que a ESPN criou esse prêmio. O nome da premiação, inclusive, é o SP Awards. E seria algo como o Oscar lá dos atletas de alta performance, né? Coisa que o príncipe Harry não é. Mas esse prêmio aí, ele entra dentro do SP Awards. Na verdade, ele só tá ali, né? Obviamente, né? O Harry, porque ele pagou ou fez um lobby pra poder colocar em evidência os jogos invictos. Não é de hoje também que a organização desses jogos expressa a vontade de televisionar a competição de veteranos de guerra, né? Que tiveram algum trauma, seja ele trauma físico ou mental. Então, não sei, né? Isso aí, aliás, foi uma das poucas coisas que o príncipe Harry fez, que prestou na vida dele, né? E que diz, inclusive, que ele colhe os louros da fama porque quem idealizou mesmo foi uma outra pessoa. Mas voltando aqui ao prêmio. Até a mãe do Pat Tillman, que se chama Mary Tillman, ela disse publicamente que existem pessoas muito mais adequadas pra poder receber a homenagem, né? Que honra a memória do seu filho. Os americanos, eles já não vão com a cara do príncipe Harry há muito tempo, né? Primeiro porque eles não morrem de amores por monarquia. Nunca morreram, nem vão morrer. E segundo porque eles odeiam gente encostada. A Mary Tillman deixou claro também que o Harry possui privilégios e conexões que outros candidatos ao prêmio não têm e que o prêmio deveria ser destinado àqueles que trabalham, né? Na comunidade de veteranos e estão fazendo coisas incríveis pra poder ajudá-los. Um outro comentarista esportivo da própria ESPN, que é um canal de esporte, né? O Patrick McAfee, ele disse que essa indicação foi a coisa mais embaraçosa que ele já viu na vida. Eu duvido muito que o príncipe Harry não vá aparecer lá no dia 11, né? Porque a pessoa tem zero noção das coisas. Então, vai aparecer, inclusive, como se nada tivesse acontecido. Com a maior cara de pau do mundo. Já nós estaremos apostos pra ver essa vergonha ser passada no débito e por aproximação. Aliás, deixa aí embaixo se você concorda também que nosso pequeno pica-pau da cabeça vermelha de Windsor merecia qualquer prêmio que não fosse o de mais tonho da família. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.